Luz, câmera, a sal Sempre tem que ter isso aí Fala aí galera do Youtube Estamos aqui de volta pra mais um vídeo Aqui no nosso canal E hoje vai ser pra falar sobre os tamanhos De alguns brindes Se você está começando agora e tem dúvidas Sobre isso Fica ligado aí nesse vídeo até o final Que a gente vai tentar sanar algumas dúvidas pra vocês Valeu? Meu nome é Daniele Se você quer aprender a fazer renda extra Com máquina de bolinha Você está no lugar certo Aqui na nossa família a gente faz renda extra Nesse ramo No ramo das vende machine E a gente faz renda extra Pra gente aumentar os aportes Ali nos nossos investimentos Pra gente chegar ali na nossa tão sonhada Liberdade financeira Se você quer iniciar no ramo Eu vou deixar aqui no link Aqui embaixo na descrição É uma playlist Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Uma playlist Pra quem deseja iniciar no ramo Tá bom? Bom, hoje eu vou falar pra vocês Sobre três tamanhos de bolinha A bolinha de 27mm As bolinhas de 32mm E essas bolinhas aqui De 45mm Como vocês podem ver Tamanho delas E o que que acontece? Esses dois tipos de bolinhas aqui Você consegue misturar Nesse tipo de máquina Tá? E em outras máquinas Que eu vou mostrar aí No vídeo pra vocês Já as bolinhas de... Quase que caiu Já as bolinhas de 45mm Você tem que colocar em uma máquina específica Que é a máquina que cabe as bolinhas de 2 polegadas também Tem uma galera aí que mistura Esses dois tipos de bolinhas na mesma máquina Eles fazem uma mistura e colocam esses dois tipos na mesma máquina A gente não faz essa mistura Quando a gente mistura A gente mistura bolinhas do mesmo tipo Que são essas de 27mm Só que tem regiões que não adianta A pessoa colocar as bolinhas de 27mm Trabalhar com essas bolinhas de 27mm Porque elas não vendem A galera só vende realmente Se colocar essas de 32mm Por isso que eu sempre falo pro pessoal Vai iniciar no longo da gente Mas sim Faça um estudo Desse mercado de trabalho Aí na região onde vocês moram Porque não vai adiantar nada Vocês comprarem uma bolinha de 27mm Se elas não tem saída Aí na região de vocês Agora Sobre as bolinhas de 47... 45mm Eu nunca vi vendendo na minha região Tá? Aqui na região onde a gente mora Mas eu sei que o pessoal Costuma vender ela aí A dois reais Né? Eu acho um pouco Agora com o aumento dos preços Eu acho um pouco Um pouco barato demais Fica salgado Diminui muito aí o seu lucro Se eu fosse vender as de 45mm Eu tentaria vender elas a 3 reais Assim como se eu fosse vender Trabalhar com as de 32mm Só com as de 32mm Na máquina Eu colocaria pra vender Por 2 reais Galera O vídeo de hoje era isso Se ficou alguma dúvida Entra em contato com a gente Lá no Instagram Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês Chama a gente lá no direct Que a gente consegue explicar Um pouquinho melhor pra vocês E é isso aí Valeu E aí Obrigado.